São presentes, de forma remota, os deputados Sábio Souza Cruz e Glaicon Franco. E, de forma presencial, o deputado Zé Reis e conosco aqui também o deputado João Magalhães. Não. Ok. Da comissão. Vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimento. O deputado João Magalhães deve ser feita por meio dos microfones e permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição, 68 de 2021. Em primeiro turno, que acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 161 da Constituição do Estado. Aparecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 distribuído em avulso na última reunião. O relator, deputado Sábio Souza Cruz, continua em discussão. Sobre a mesa... Para discutir, senhor presidente. Para discutir o deputado Zé Reis. Senhor presidente, novos colegas, amigo João, da mesma forma nosso relator Sábio Souza Cruz, muito embora, e nosso amigo Gleicon, que está ali concentrado, sempre na satisfação. Na primeira hora, é parabenizar a iniciativa, afinal de contas, a emenda à Constituição mineira é sempre um sinal de atento ao parlamento, ao contexto social. Afinal de contas, estamos falando de uma Constituição que já ultrapassa décadas de desafio. E, por isso, nada melhor do que o sentimento dessa sociedade sendo atualizada rotineiramente, costumeiramente, cotidinariamente, a fim de dar essa conexão. Da mesma forma, e aí, por isso, do meu desejo e da minha ideia, inclusive, acordado por essa casa lá atrás, quando criamos aqui, de uma forma inovadora, a emenda impositiva, que aqui também, de iniciativa desse parlamento, emenda impositiva que alterou a Constituição mineira para os repasses junto aos municípios. E esses repasses aos municípios têm, com o que, rompido a burocracia, a trava de fazer um convênio, e hoje nos permite um passo a mais. Nesse paralelo, naquela ocasião de criação da emenda especial aos municípios, fomos acordados. A necessidade de uma segunda emenda para que pudéssemos abarcar os consórcios. Emenda é essa que está pronta para plenário, algo semelhante. E hoje, também, estamos já, em um passo a mais, já falando das emendas, dos recursos extraordinários, dos recursos. Naquela ocasião, nós estávamos falando de emenda impositiva, de emenda individual. Hoje, nós estamos falando já de créditos especiais, créditos adicionais, né? Que, novamente, estamos vendo uma figura marcante, que é a ideia dos consórcios, não absorvida pelo relatório. E aí, o meu pedido, encarecidamente, a cada membro, a cada integrante dessa casa, para que possamos, porque, afinal de contas, é um vasto recurso. Afinal de contas, nós temos hospitais regionais, como aqui, dia desses, Vitramonte, defendendo a ideia dos hospitais regionais. Hospitais regionais hoje, que podem ser construídos, inclusive, com esse novo recurso que vai chegar aos municípios. Entretanto, sabemos da impossibilidade de um município adentrar o outro município. Sabemos da impossibilidade de uma rodovia que cruza dois, três municípios ser pavimentada pelo mesmo município. Então, eu queria aqui, mais uma vez, clamar por um entendimento para que possamos, nessa medida, contemplar não só os municípios propriamente dito, mas também os consórcios públicos. Os consórcios públicos nada mais é do que a extensão dos municípios. Entretanto, segundo a Central de Convênios, pela própria burocracia e, segundo, pela frieza do texto legal, não permite hoje, ainda que uma emenda para custear um centavo de um custeio de um consórcio de saúde, lá do Jequitinhonha, do Norte de Minas, onde é que seja, da impossibilidade. Quando eu vejo, novamente, a gente abarcando os municípios e deixando os consórcios de fora, eu vejo, novamente, a possibilidade de limitar a atuação da nossa atuação. Uma vez que, essa noite, foi votado no Congresso Nacional o repasse para entidades, ou seja, entidades que é muito menor, que é muito menor em termos de atuação de um consórcio público, sendo abarcado por uma lei federal para o repasse automaticamente. E nós, deixando aqui essa oportunidade dos consórcios públicos de estar sendo contemplados juntamente com os municípios, justamente para os problemas macro. Senão, novamente, vamos ficar com a legislação eficiente, interessante, inovadora, mas andando com a perna só, quando que poderíamos abarcar a ideia dos consórcios. Portanto, eu conclamo nosso relator, conclamo cada colega, dessa possibilidade de colocarmos os consórcios públicos nessa matéria tão importante que vai resultar em melhoria de vida aos nossos cidadãos, aos nossos mineiros e mineiras, por todo o Estado de Minas Gerais. Caríssimo deputado Zé Reis, embora compartilhe com Vossa Excelência da mesma preocupação para com os municípios mineiros e por toda necessidade que eles têm, a Presidência deixa de receber a proposta de emenda apresentada por Vossa Excelência conforme o artigo 173, inciso 3º, pelo seguinte motivo, por guardar semelhança com a PEC que já está em tramitação na Casa, a PEC 62 de 2020. Portanto, essa Presidência deixa de receber a proposta de emenda. Pela ordem, presidente, requer de Vossa Excelência que possa votar, colocar em votação destacada essa emenda, para que possamos nossos pares possam apreciar melhor e, enfim, de uma vez por todas, colocar uma parte de cálculo no entendimento da Casa, lá quando participei da Comissão Especial em 2019, ou, pelo menos, as coisas, já que estamos já no fim do mandato, como se diz, daqui uns dias estamos falando de recesso parlamentar, logo mais estamos falando de Natal, e aí vemos para o ano eleitoral que algumas medidas que não caracterizar como convênio ou obra ou programas continuados caracterizarão como crime de responsabilidade, já que é um ano eleitoral a partir do dia 1º de janeiro. Então, requer de Vossa Excelência a votação da emenda e destaque para que cada colega possa colocar seu posicionamento. Deputado Zé Reis, não é possível colocá-la em destaque por questões regimentais, uma vez que ela foi rejeitada. Presidente, para discutir a matéria. Não foi recebida, já há um entendimento por questões regimentais. Para discutir? Para discutir. Para discutir o deputado João Magalhães. Eu quero parabenizar a deputada Litarquino pela iniciativa. Não é louvável, não é super louvável. E vem no momento certo que a gente está nesse impasse quanto à transferência dos recursos oriundos do Acordo de Brumadinho aos municípios. Mas acho que nós já deveríamos ir até além na comissão especial em discutir essa matéria para ampliação do alcance da transferência especial. Inclusive para repasses extra-orçamentários de emendas não impositivas. A gente está sentindo a demora do Executivo na realização desses convênios, na finalização dos convênios. Uma vez que um processo lento demanda muito documento do prefeito, dos municípios, das entidades. E acho que a gente deve facilitar esse trâmite. E hoje, que eu fui relator dessa PEC, que criou o Orçamento Positivo em 2018. E na época a gente já discutia a possibilidade de a gente ampliar esse escopo. Então, na comissão especial, a gente vai trabalhar para que a gente possa ampliar isso. Até tentei um contato com o nosso presidente Agostinho Patrúcio, que quer discutir isso pessoalmente com ele. Acho interessante a gente facilitar essa chegada dos recursos aos municípios. Obrigado, senhor presidente, pela atenção, pela gentileza. Obrigado, deputado João Magalhães. Reforço aqui a minha preocupação também com os municípios, porém atendendo orientações regimentais. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Sim, está ok. Estou sabendo. Se conceda a palavra, então, ao deputado José Reis, pela ordem. Como se diz, é só mesmo para parabenizar o relatório, deixando aqui o meu pesar e o meu sentimento. No sentido que estamos trabalhando, aprovando a matéria em um custo que poderíamos atuar 100%, vamos atingir 30%, 50%. Quando, no conceito da nova administração, aliás, é uma premissa constitucional de 88, o princípio da eficiência. O princípio de uma gestão transparente. E nós estamos, infelizmente, deixando, embora seja uma PEC de 90, uma outra, talvez semelhante, de 2019, mas estamos perdendo a oportunidade. Mas, no mais, vamos adiante. Vamos adiante que, como se diz no sertão, vamos para frente que atrás vem gente. E, mas deixo aqui registrado, consignado, o meu descontentamento de uma matéria semelhante, de uma matéria conexa, que, afinal de contas, os municípios, os consórcios públicos, consórcios esses, inclusive, de saúde, que poderia maximizar o atendimento quando nós temos uma demanda represada de cirurgias eletivas, e que estão voltando agora, pessoas morrendo amíngua, com cânceres, com dificuldades de atendimento. E os consórcios é peça fundamental, prova disso, que temos o SAMUS funcionando em todo o Estado, em todo o Brasil, por meio de consórcio. Estamos deixando de lado essa oportunidade. Mas, parabéns, presidente, e obrigado mais uma vez. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Encerra-se a discussão. Quero registrar aqui também a presença do deputado Mauro Tramonte nesta reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos colocar, então, em votação, o parecer, os deputados que discordem do parecer do relator, que se manifestem pelo microfone. Aprovado. Antes de encerrar, quero agradecer aqui a presença e a participação de todos os deputados. Agradecer também pelo apoio da consultoria, dos assessores e de todo o pessoal aqui da TV Assembleia também. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratoria da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.